A janela. Pois é, pois é, pois é, dá para todos e acordar. Está dentro da gente também. O 2-0, o 2-0. O Pé, se eu caio móvel, o 4-0. O 3-0. O 2-0. O 2-0. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?